Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em GTA Online, bora lá com a nossa série. Tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com o Sam. Fala galera, beleza? Com o Nicolas. Fala. Fala. Com o Gabinho, que tá como convidado hoje aí no nosso episódio. E com o Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? E é o seguinte galera, bora lá. Hoje a gente tem aí alguns easter eggs e também aquelas localizações bem interessantes pra mostrar aí pra vocês, beleza? Então, bora lá. Quem marcou o easter egg foi o Nicolas. Meu, olha os caras brigando de caminhão. Ah, mano. Saiu até a boca do caminhão. Ih, mano, agora o cara tá falando, mano. E aí o xericão tem boca agora, mano? Olha isso. O Gabinho com o carrinho de brinquedo aqui na brilha. Olha o seu também. De brinquedo. Eu te mando pro ar, hein, cara? É, mano. Cuidado que ele é terrorista, mano. É, mano. Cuidado com os caras aí, velho. Ih, Sam. Você não tem chance contra o meu monster truck aqui? Haha. Fica quietinho aí. O dia que você arranjar um carro pra bater esse, velho, você vem me falar. A plantinha foi adubada, hein, mano? Adubada. É, mano. Treta has been planted. Eita, porra. Que isso, Nicolas? Nossa, velho. É, Nicolas. O Nicolas... No... Aff. Aff, velho. É, aff. Se comporta, mano. É, o Nicolas capotou a centopeia dele, mano. Centopeia. Minha! Nossa. Ah, mano. Olha lá, o Nicolas matou. Olha aqui no Skype, velho. Vou matar o arrombadão. Ele escreveu. Minha, nossa. Hoje é o dia. Foi o Nicolas que me matou? Foi, mano? Foi? Como assim, velho? Matou como? Matou de morte matada, mano. Como eu posso ajudar? Ih, mano. Se fosse de morte morrida ia ser pior, mano. Ok. Eu vou lidar com isso. Pera aí. Cadê o banco que tem que entrar aqui? Aqui? Que difícil. Esses entorninhos não tem chance, Sam. Sai. Cadê você? Cadê o Fabio, mano? Aqui. Onde que é? Eu tô meio perdido aqui. Eu tô, assim, muito longe. Cadê você? Nossa senhora, velho. Deixa eu ver aqui no mapa. Cadê vocês? Minha, nossa. Ah, não. Vocês estão do outro lado da rua. Pera aí. Tô chegando aí. Ah, polícia. Acabei de ligar pro Lester. Ah, mano. O policial bate em mim e ele... Ah, fio. Sacanagem, hein? É, mano. Nossa. O Fabio nasceu longe. Oi, foi mal, Mike. Porra. O Sam veio me pegar aqui, mas não consegui entrar. Ah, agora entrei. Nossa. Ah, eu vou entrar no banco, mano. Ah, velho, olha. Não existe... de ter online sem polícia. Não existe. Não tem, mano. Não tem. Eu tenho dois, eu tenho nove, eu tenho 27 anos. Beleza, eu entrei aqui. Entrou onde? O Lester é que tá aqui dentro? Segue o Nicolas. Cadê o Nicolas? Segue o texudão gaúcho, tia. É, mas... Segue o texudo. Vamos ver. Eita, olha aí. Bom, galera. Então tá aqui o primeiro easter egg de hoje, né? Na verdade, é o primeiro e único, né? Que é uma pintura que faz referência clara ao dia em que foi assinada aí a independência dos Estados Unidos, beleza? Eu não tenho aqui uma imagem pra mostrar pra vocês, mas se vocês quiserem, é só procurar no Google aí a assinatura da independência dos Estados Unidos, que você vai encontrar uma foto exatamente igual essa aqui, beleza? Quem mandou pra nós aqui, não sei quem foi, eu esqueci de... Ah, putz, mano, de novo? Esse... Esse meu irmão texudinho aqui, ele é meio depressivo, coitado aí, ó. Ó, mano, eu sou de bem com a vida aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu e o Mike, mano, ó. Ó, eu tenho até uma tatuagem do Smiley na minha mão, ó, que bonitinho. Você viu, mano? Ô, Gabinho, ó. Eita, que isso? Quem que tá me atirando? Aqui não é lugar de tirar foto, mano, ó. Ih, velho. O Gabinho é meu irmão galinha, mano, ó. Tem polícia ali, não é pra mim, não é pra mim. Fica tirando foto Selvers, né? Selvers? É Selvers. É Selvers? Selvers, mano, ó. Eu tô tirando uma Selvers, mano. Deixa ele. É, mano. O cara fica tirando uma Selvers ali, em pleno combate com a polícia, ó. É igual aqueles restaurantes, Selfie Selfie, mano. É, Selfie Selfie é arrombado, mano. Deixa chegar lá, o chinês fica braço. Ah, não. Ih, mano. Essa saída do coisa é troca. Ai, troca. Vai comendo a concolente. Vai comendo a concolente. Cadê o Nicolás? Tá dando prejuízo. Tá dando prejuízo. Nicolás, cadê o seu caminhão, velho? Nossa senhora, acertou na sua boca que eu vi, mano. Ih, mano, esse Nicolás não é mais igual antes, mano. Antigamente o cara me protegia, agora o cara me ataca, mano. Ih, o Alan... Não sabe o que é ter chute. Ah, o cara quer roubar carro, mano. GTA não é jogo de roubar carro, mano. Não é, não é. Ah, não é, né? Não é, né? É jogo de você ser amigo, mano. Fazer amizades aqui. É. De jogar certinho, né, mano? Parar no sinal vermelho. Não é? Nossa, eu tô com polícia aqui arrombado, mano. Ô, o Sam tá de a pé ou tá de carro? De carro, de carro. Tá com os entornos dele, mano. Não, tá com os entornos dele, mano. O Gabinho tá com um carrinho de controle remoto aqui, mano. E o Sam tá vendo, mano. Bom, vamos lá pra... Vamos pra... Eita! Quem colocou... E... É isso que dá. Ficar fazendo GTA aí, mano. Treta has been implanted, hein, cara? Ah, polícia! É que polícia! Ó! Polícia bate em mim e fala assim... Ah, arrombado, eu bati em você. A polícia do GTA, ela é assim, ó. Ela tá andando na rua. Se ela bate em você, você é culpado. Não é o contrário, não. Tá ligado? Sim. Pô, onde vocês estão indo? Então, vamos então aqui, galera, pra nossa primeira localização secreta. Vão ser três no vídeo de hoje, tá? Todas elas a gente pegou em canal de gringos aí, que tem um canal específico pra isso. Eu vou deixar aqui na descrição esse canal, beleza? Então, vamos embora lá, continuando, né? Se a polícia deixar, né? Se você tá arrombado aí de monster truck deixar, né? É, Mike. Me seguem aí, me seguem aí. É, mano. Não é me seguem aí, é me seguem aí. O carro do Mike, velho. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Ó, vocês estão com muita polícia, né, velho? Nossa senhora, destruí esse carro. Me sigam, me sigam. É, mano. Me sigam-me. Me sigam-me. Me sigam-me, os arrombados. Bora! A frente é pra falar por tudo certo, Mike. Me sigam-me. É, mano. É mais bonito falar assim, mano. Ih, olha a polícia, mano. Pera aí. Deixa eu ver o que eu posso fazer com a polícia. Minha nossa! Minha nossa! Claro que não. Você tem problema e você precisa de minha ajuda. Sem problema. Cadê a polícia? Pra que matar o gordinho, Tchê? É, velho. Isso aí é bullying. Olha isso, velho. Olha o carro do Excelência. Três carros de polícia atrás dele. É, mano. Teixudo. Teixudo insano, mano. Isso aí é bullying, mano. É bullying. Aí, matei um polícia. Matei um. Aí, chegamos. Ih, mano. Pior que eu acho que nessa localização aqui precisamos de um... Monster Truck. Não, eu acho que não vai precisar, não. Vamos subir por aqui, ó. Cadê esse carro arrombado, velho? Vamos ver se vai dar certo, né? Nossa, caraca. Não, não. Tem muita polícia atrás de mim, velho. Vai. Nossa, o cara se jogou da escada, velho. Que, eu tenho que subir? Que isso? Eu caio descendo, velho. Vai, mano. Vai, Mike. O Mike fica com essa bunda gorda parada aqui, velho. É, o cara para bem no... Ah, caí, ah. Para de gritar. Para de gritar, mano. Pula, cara. Todo mundo sendo perseguido para a polícia. O cara empina a bundinha e fica ali parado, querendo dar, mano. E o outro fica... Vai, vai, vai. Ah, é ali dentro, ó. Tem uma que cair ali, hein. Putz. Ah, onde é ali? De novo, cara? É, mas não é? É, de novo, cara? Pula. Nossa. Que isso, mano? Pula aí, minha, nossa. Olha o policial subindo em escada, mano. Que isso, jovem. Olha aí. Nossa, o Nicolas, que é difícil. Olha o sã caindo ali. Capê, sério. Muito bizarro, hein, cara? Ainda bem que a gente não morre aqui. Está faltando o resto da galera. Vamos esperar eles lá. Tem um policial subindo em escada em cima de mim. Olha isso. É, mano. Espera os lardinhos. É? Onde que é? Sobe aí. Subiu já no teto? Subi, subi. Vem pra cá, então. Pula pra cá. Estamos acenando pra você, mano. Aqui, ó. Aí, mano. Aqui, ó. Tem que vir correndinho e... Não, não. É só pular de boa. Não precisa ir correndo. Ah, é? Uhum. Vai, pula pra frente, mano. Minha! Nossa senhora, velho! What the fuck? Você chuta onde eu tinha de cara? Nossa, araca. Araca, mano. Eu sou seguro, mano. A águia rapina aqui, por baixo. Ó, cai aqui, ó. Cai aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Nesse buraco, ó. Essa aqui já é uma localização. Minha? Nossa, quanta coisa tem aqui. Minha, nossa. Ah, eu já mostrei essa localização uma vez no meu vídeo. É, mano. É. Quando vocês entraram no limbo, eu não consegui. Mas, cara, pegou do gringo, cara. Gringo, Siriusan? É, pegou do gringo Siriusan. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. É, um árabe, mano. Não sabe. Não, porque gringo tem que ser americano, mano. Pegou do gringo africano, mano. Ai, ai. Opa, minha mão. Inarrombada. Hã? Olha, olha, olha. Tem mais um clare aqui pra lá. Aqui vai cair. Aqui é uma localização secreta. É onde a polícia não consegue vir atrás de você, tá? Ou algum lugar onde existe uma riqueza de grandes detalhes no GTA e que ninguém explora. Então, são essas localizações que a gente tá mostrando pra vocês desde ontem, né? Onde também teve umas bem legais, igual aquela do trailer. Essa daqui é bem parecida, no caso, né? Você pode entrar lá, ficar atirando na polícia que ela não vai vir atrás de você. E se não me engano, por aqui também tem um glitch, né? Por aqui não? Aqui? Tem. Ô, Mike, você viu esse easter egg aqui, velho? Cai. Nossa. Por aqui é bem tranquilo. Olha. Por aqui é bem tranquilo de subir, hein? Eu sei que tem muita gente que vai falar assim. Vamos ver, você já mostrou isso daí? Eu sei que eu já mostrei, galera. Mas o que a gente mostrou ali agora não foi o limbo. Foi a localização secreta, beleza? Vamos cair. Puta, eu vou cair aqui no limbo logo. E? Ô, Mike, chega aqui. Pera aí, mano. Deixa eu ver se dá pra chegar no... É. Nossa. Ó esse drag do Nicolas aqui, ó. Conizão. Nossa. Aqui, ó. É, o Nicolas é um conizão, mano. Quem tá batendo aqui, ó? Cuidado aí, mano. Ô, Mike, olha eu aqui, ó. Tô botando um ovo. Abre pra nós aí, Nicolas. Abre pra nós aí, meu irmão. Ô, meu irmão. Sai de perto aí, mano. Ah, não, velho. Isso foi um desaforo, velho. Isso foi um desaforo. Isso aí, isso aí. Vai, negro. É, mano, abre mais. Aê, valeu. É, mano. Não seja tímido, abre mais. Ô, conizão, espera eu aí. Bom, eu tô aqui. Tô aqui embaixo. Eu também. Eu também não soube nada desse personagem, cara. É, mano. É, mano. Vamos lá pro sul, porque o terceiro é longe, hein, velho. O terceiro vai ser uma viagem. Vamos lá. Todo mundo sobe aí no carro do Nicolas. Sobe aí, galera. Eu não. Cadê o carro do Nicolas? Eu entrei aqui no truck, mano. Aqui, ó. Tá em cima. Ô, Nicolas, eu marquei já, mano. Tá aí, ó. Tá aqui. Na centopeia. Beleza. Entra aí. Cheguei, cheguei, cheguei. Vai. Hum, eu vi o Gabinho passando a mão no rosto do Alan. Meu, hein. Eita. É, mano. Fica fazendo carinho no rosto. Que viado, ó. Deixa aqui, mano. O cara é águia também, mano. Da mesma espécie. A águia é com águia da águia, né, mano? Como é que você acha que entrou o ovo no fiofódora da galinha aí, mano? Alguém colocou, mano. Ô, Nicolas, por que desmarcou, arrombado? Esse Nicolas é muito cone, véi. Vai lá, Nicolas. Eu já marquei, mano. Tá certo. Ah, então o Nicolas é o... O Fred, o que é isso? Ô, 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 o Robotnik, mano. O Morph. O que é isso? 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 Eu tô, eu tô. Ah, tá. Eu tô. Alô, alô. Quem fala? É, mano. Alô, alô. Ô, alô. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Ah, polícia, por quê, véi? Eu não fiz nada. Porque você é um bandidão, mano. É, mano. Você é a águia real bandido. Pocaca. A águia real faz esse barulho, véi. Minha. Nossa, véi. Eu vou cair daqui. Eu vou cair daqui de cima, mano. Nossa. Que isso? Nossa, mano. O cara espera dar uma maior guerra aqui pra ficar me ligando lá. Arrombado. Hum. Hum. Quem tá com a polícia aí? Eu não. Eu também não. Eu também não. É isso que eu tenho você falando, polícia, por quê, polícia? Agora não tô mais, mano. Por que não? Meu brother Lester deu um jeito. Aliás, vamos convidar ele pra participar do online. Nossa. É muita gente boa, mano. Ah, polícia de novo, véi. Ah, não, véi. Deve ser esse gabinho que deve estar me trolando aqui, véi. Certeza. É, mano. Você não deixou mais ele passar a mão no teu rosto, mano? Fiquei eu trazendo pintinho aqui pra jogar, ah, fio. Que isso, véi? Você senta ao pé do Nicolas aí. Nossa. O que que é isso? Entra aí, mano. O Nicolas simulou um pulo, né? Você viu? Simula. Aí, ó. Vamos ver se a polícia não vem aqui mesmo. Vamos ver. Bom, então aqui, galera, é a nossa segunda localização. Vocês podem ver que essa localização é bem rica em detalhes, né? Tem até uma escada pra cima, né? Vamos subindo aqui pra ver o que que tem. Inclusive, se você entrar no mapa ali dentro, ele já mostra o mapa interno do lugar, né? Então, nem tem como achar no mapa ali fora, né? Sim. É aqui dentro. Ah, mas a gente acabou de subir e vai descer de novo? É, mano. Tudo que desce, tudo que sobe tem que descer, mano. Nossa, mas é muito grande esse galpão aqui, véi. Mas tem uma casinha aqui, ó. Ó, você. Não dá pra entrar. Cara, eu trouxe amigos comigo, hein? Polícia? Amigos da Argélia? Nossa, aproveita e fala aí do... da nossa conversa lá, mano. Que você tinha um camelo lá na Argélia, mano? É, eu tinha camelo, andava no deserto, no Sahara, cara. É, mano. Sobe o cabelo do camelo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai te chegar nele, hein? Camelo, tudo bem? Vamos passear pro camelo. Não, tô com sede. Ele não fica com sede, não. O camelo não fica com sede, não, mano. É, mano. Você imagina quando esse camelo tá casalando, mano. É, ele é doido, velho. Sai de perto. Daí o Sam ficou com saudade do camelo e comprou a Jolie, mano. Ele é tudo a ver nele, né? Tu viu? Olha. Igual esse lenço tem a pipoca, mano. É, mano. Deixa minha pipoca aí em paz, mano. Funcionou mesmo aí, cara. Funcionou. O cachorrinho da Saracura. A pipoca. Pipoca. Shhh. Esse Alan é arrombadinho, né? Ô, mano, mostra a pipoca nesse lenço com vocês, mano. Vou mostrar, Manaf. Você já não mostrou aquela tua lá, como é que chama? Mila, sei lá. É, mano. A Mila. Aquela Mila, você não sabe onde é que é o cu, onde é a boca. É tudo igual, né, mano? Vai. Eu vou... Credo, véi. O que é? Vamos fazer também. Sirio só com vocês aí, pra mostrar a Jolie. É, mano. É, mano. Bom nome, mano. Copia a mim, Manaf. Copia uma cara dura, véi. Bom, galera. Então, aqui, a gente tá conversando de coisa aleatória aqui, justamente porque é pra mostrar pra vocês aqui o lugar, que é muito grande. Então, é mais uma localização secreta, especial, que você pode mexer com a polícia e vir pra cá, que ela não vai entrar, beleza? É um lugar bem também, como eu já falei pra vocês, com bastante detalhes, né? Sim. Tem até vários andares aí, tem luz, tem mangueira. Então, assim, pra mostrar que a Rockstar também fez coisas dentro aí de alguns estabelecimentos aí, né? Pra deixar como lugar secreto pra alguém encontrar. Olha só. Tem como subir aqui, mano? Pô, deveria ter, né, velho? Ah, o Nicolas subiu. Aqui tem, ó. Mano, aqui é o lugar da galinha botar ovo, mano. Sai fora, mano. Pois é, mano. Trouxe você pra botar um ovo aqui. Eita, buguei. Alguém lembra que mês que eu comprei o meu carbonizare? Que mês você comprou? Eu não. Por quê? Porque na placa fala o mês, né, cara? Sério? É, aqui tá falando junho. Eu não lembro quanto que eu comprei. Ih, mano. Iria confi... Junho, mano. Opa, foi mal aí. Junho. De... Ah, cê... Coloma, alô. Sai pra lá, sai pra lá. Que porra, mano. Amputou minha perna, mano. Bom, gente, vamos lá pro último, então. Qual que é? Quem marcou? Vamos pro último que é longe. Ih, tem que sair daqui de dentro pra marcar. Não tem que pegar um helicóptero, não? Tem. Cara, tá falando com... O duro aqui. O árabe, velho. É, mano. Calma aí. O cara veio aqui, defendeu o Alan, cara. Ficou batendo no meu carro. É, mano. Ele faz parte da família Galinha Insano. Af, Sam. Para de matar meus convidados, mano. O cara veio bater no meu carro, velho. Criou o quê? Af, Galinha Insano. Você me lembrou da argélia e do camelo? Eu atirando nos galinhões aí, cara. Af, Sam. Aí veio um galinho em cima do meu... Eu vi o vídeo do Sam. Esse daqui é meu camelo que eu trouxe da argélia. Ficou até aqui. Só que era filhotinho aqui lá, né, mano? Esse dia na carro foi engraçado, cara. O Alan me chega e fala assim... Ô, Sam. É verdade que na argélia tem camelo andando na rua? É, mano. Não, não foi assim, né? Ele perguntou... Ô, Sam. É verdade que na argélia se tinha um camelo? Parecia, cara. Claro, cara. Não, argelino sem camelo, cara. Você está louco, velho. Ih, mano. Ih. O Sam ia trabalhar de camelo, mano. É igual o cara de sem bicicleta, velho. Criança sem bicicleta, argelino sem camelo. É, mano. Teixudo sem mosquete, mano. Minha nossa. Entra aí, arrombados, que chamaram a polícia. Eu estou aqui. Eu vou lá pegar um helicóptero para mim, mano. Espera, Mike. Ai, meu Deus. Fica trazendo esses convidados arrombados para o lugar dos outros, mano. Quem quer carona para o helicóptero? Estou indo, estou indo. Cadê você? Onde está, velho? Estou aqui na rua. Estou chegando, estou chegando. De carro. Estou chegando. Estou chegando. É, mano. Ele está chegando, mano. Estou chegando, estou chegando. É, mano. Já ouvi. Está chegando. Está de... Ele está indo de camelo. Valeu, valeu, Mike. Quem está dirigindo um helicóptero é o Nicolas? Sim. Pode ir, Nicolas. Pode ir. Puta, foi mal. Vai. Vamos. Vai. Vai, que a polícia está insana, velho. Isso. Falou, policial. Sai da frente. Nossa, lagou brutal aqui. Host, hein, cara? É, mano. Quem que é o host, afi? E eu é que não sou. Eu fui convidado, afi. É, mano. Os caras me convidam e ficam falando que eu sou lagado, mano, afi. Ninguém falou nada, mano. Você que se entregou, afi. É, mano. Você que... Vamos pegar um helicóptero aqui, mano. Que bitola, mano. É bom até, enquanto a gente está indo lá, eu vou fazer uma crítica, galera. Eu comprei a NET e comprei a GVT. Se não comprou, você alugou, contratou. É, mano. Você é dono da NET agora, mano? Nossa senhora. E se você fosse dono inteira? Mas se eu comprasse ela inteira seria bom, porque essa NET é um lixo, mano. A GVT e a NET são uns lixos. Se juntar as duas não dá meio quilo de merda. Sério mesmo? Nossa. E os técnicos, e os técnicos, velho. Eu ofendi, mano. Eu entendi de tudo, cara, né? Não, esses dias veio o técnico aí, cara. Me acordou, acho que era umas oito horas da manhã. Ficou um cabelo do tamanho do Black Panther, entendeu o cara? O cara sentou aqui na mesa e falou assim, pois é, né, cara? O que que sendo que tá acontecendo, né? Quase que eu falei pra ele, será que é bom nós ligar pra um técnico, né? Porque, né? Você não sabe o que tá acontecendo também? Nossa. A louca o técnico, eu não deixava, hein? Teve uma vez que teve um técnico, cara, que veio na minha casa, e aí eu coloquei o... Eu usava Linux na época, e não tinha interface gráfica. Era só interface digitado, né? Tipo, terminal. Aí, mano, o cara colocou um disquete lá e viu a tela preta, e falou assim, o seu computador comeu o meu disquete. Nossa, cara. E é, mano? Como é que come o disquete, cara? Fome? E é, mano, nossa, quase que fome. É que ele não come de ontem, mano. Ele tá com fome. Não, aí o cara tentando enrolar o excelência. Hum, ó, ruído tá mais que 60, cara. E aí, quanto mais ruído, melhor. Onde se viu, cara? Mentiroso. O que você tá fazendo, né? É, mano? Eles olham assim só porque o cara não sabe. Ele tem que chamar mesmo, né? É, mano. Ele olha pra minha cara assim e fala, tem cara de texudo, deve ser um arrombado. Vamos pedir pra ele, mano. E aí, ruído é bom, mano. Quem não gosta? É, mano. Fala pra pipoca morder ele, mano. Ih, mano. Pipoca não faz porra nenhuma. É igual, como é que chama teu cachorro? Shake? Que shake, mano? É Mustafa, mano. Ih, mano. Shake, what the fuck? É todas essas porra de árabe, mano. Esses nomes botas. A plantinha cresceu, mano. Virou uma árvore, Aff. É, mano. É igual quem tem nome de fazão, Aff. É, mano. Colocar nome de comida no cachorro, Aff. Pipoca, velho. Mas a minha cachorra chama pipoca porque ela é branca e com a pipoca, o rombado. Nossa, que bitola. E o nome da cadela do Mike é Biba, mano. Aff. Mas é, ué? Aff. Isso é um arrombado, velho. É uma cadela. Não, você tinha duas, né? Uma era Biba, a outra era Babi. Sim. Quanta criatividade. Aff, mano. Nossa. É, mano. Tem que colocar de Jolie, mano. É, mano. Jolie é muito criativo, né? Todo cachorro parece com o Dono. Por isso que o cachorro do Mike tinha uma Biba. Nossa. Não, foi o seguinte. Vamos combinar aqui no GTA Online. Vamos combinar um dia de a gente colocar no mesmo horário, cada um mostrando teu cachorro. Beleza. Meu vídeo vai dar meia hora, mano. Não tem o cachorro, não. Vou bostar os gatos. É, você bosta o gato, mano. E a caixinha de areia também, mano. É, mano. Todo mundo vai mostrar cachorro. Esse arrombado vai mostrar gato, mano. É, mano. Até o Nicolas vai mostrar o Max, mano. É, mano. Esse dia eu tava gravando um vídeo com ele, velho. De repente fez... Ele pisou no cachorro, velho. É, mano. O Nicolas não pode mostrar o cachorro dele, porque ele não tem canal, mano. No. Tem até o... Tem. Você entendeu, né, Alfa? Tem código morso. Sim, código morso. É, mano. O meu foi código morso. É, vai. Entrega de caixa caminho. Falou, Alguinha. Pode pular aí. Pode? Mostrar o meu paraquedas da parada que eu fui, né. Eita. Ah, morrinha. Nossa. Nossa, cara. O texudo só se fode, mano. Se la caramba, cara. Olha aqui o easter egg do Sam. Jet Sam, mano. Ah, você viu qual que é o carro preferido do Sam? Qual? Sandero. Ah. Ô, mano. Piada da arrombadaria da depressão. Não sei de nada. Ah, mano. Hoje vai ter uma fotinho lá. Aposto, mano. O Sam lá dentro do Sandero, mano. Junto com os gatinhos ainda, mano. Fica de olhinho lá. Essa daqui é a localização última? Yep. Yep. E é, mano? Esses microfones ficam dando retorno, mano. Vai tomar no meu cu, mano. Então tá aí, galera. Mais uma localização secreta pra vocês. Ó, esse aqui também é bem feito, hein? Tem três andares que eu vi aqui já. Tem umas caixas aqui. E aqui você pode fazer o seguinte. Isso aqui é bom lugar pra sniper. Quer ver só? Vou até fazer um teste aqui. Pena que não tem ninguém na rua. Pera aí. Pegar a minha sniper. Sam. Oi. Cadê você? Aqui do lado, cara. O que você achou da minha sniper aqui, ó? Ô, Mike, eu tenho uma bolsa igual a sua. Mata os bombeiros. Mata os bombeiros. Nossa. Nossa. Eu vi, velho. É, mano. Eu vi. E quem falou no Skype aí, Alan? Vou matar o texudão quando ele menos esperar. Minha. Nossa senhora. Nossa senhora. Essa foi de surpresa, mano. É, que ele veio do meu lado. Eu tava atirando e... Pegou e... Ah. É, mano. Pegou e... Você fez um barulho de merda, mano. Tá me chamando de bosta, mano. Sai, Mike. Eu tô te vendo aí, cara. Pegou e... Galera, foi até bom eu ter morrido. Olha só. A localização secreta tá lá em cima. Vocês podem ver que é muito difícil de encontrar quem tá ali. Óbvio, quando eu sair ali pra janela, você vai ver. Só que a polícia mesmo não te encontra ali e nem vai ali. Então, você pode tocar o terror, pegar cinco estrelas, subir aí, porque a polícia não vai vir aí. E seguinte, galera. Se você curte esses locais secretos aí, você pode também enviar no nosso grupo do Facebook um local secreto. Easter Egg, Glitch. Vai tá aqui na descrição pra você... Ó, eu só tô ouvindo explodir tudo aí. É, pra você também poder mandar a sua localização secreta, beleza? É, sejam gringos você também, cara. Ih, mano. Sai aí pra fora. Deixa eu ver. Cadê vocês? Quem colocou C4 nas minhas costas? Foi eu. Ah! Explode junto aí o arrombado. Nossa, mano. Só deu pra ver corpo voando ali, mano. É, mano. Saiu tudo que é tipo de galinha voando ali. Bom, galera. Então é isso aí. Vocês vão ficando por aqui. Esse aqui foi o GTA Online de hoje. A gente se vê amanhã no próximo episódio. E seguinte, galera, se você curte as localizações secretas, curtiu aí o easter egg, você pode marcar esse vídeo com o seu gostei e adicionar os favoritos, porque ajuda muito a série e o texudão gosta, beleza? Então, fala um tchau aí, Alan. Falou, até mais, pessoal. É galinha, gosta ou não? Galinha adora, mano. Ó. Tá usando pochete ainda, mano? Não. Tô usando terno de granfino. Aff, mano. Bom, fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal, até mais. O que a gente tava fazendo hora extra, hein? Bom, também o Sam? Falou, galera. O Camelo gosta também. Vai lá no canal do Sam e dá um like por ele imitar. O Camelo. É, mano. Minha, nossa. E também um salve especial pro Nicolas, que ainda tá aí, que ajudou a montar o GTA de hoje também, o Gabinho aí, que ajudou o Alan aí, porque não me ajudou em porra nenhuma, tá ligado? Só ajudou você, né, mano? Não me ajudou nada, mano. Ele só veio estorvar. Aff, mano. Veio pegar um lugar do Sam no helicóptero, mano. Fiquei arrumado. Olha lá, velho. O trator? O que é aquilo? O quê? O que é esse trator aqui? Tinha um trator erguendo o carro pra cima, velho. É? O que é aquilo, cara? Bom, galera, então é isso aí mesmo. Agora sim, valeu e fui!